A história de hoje é de um grande visionário, que eu me identifico muito. São Alto, fundador da maior empresa de varejo do mundo, o Walmart. São Alto nasceu em Oklahoma, Estados Unidos, em 1918. Estudou economia e seu primeiro emprego foi no setor administrativo de uma loja. Em 1945, aos 27 anos, Sam e seu irmão Bud Watton se uniram para empreender. A primeira aposta foi uma franquia de uma rede de varejo da época. Eles fizeram da loja um verdadeiro sucesso, mas logo tiveram que vender. A família se mudou para Bentonville, no Arkansas, e passou a trabalhar na loja Watson's, que vendia uma infinidade de produtos. A grande virada aconteceu em 1962, quando os irmãos fundaram o Walmart. Ainda na década de 60, possuíam 24 lojas no estado de Arkansas. Um ano depois, abriram a primeira loja fora do estado. E dali para frente, nunca mais pararam de crescer. Sam era um visionário e, conforme a empresa crescia, ele expandia ainda mais os serviços do Walmart, tendo suas próprias farmácias, joalharia, impressão de fotos e serviço de automóveis. Compre barato, vende barato, mantenha as prateleiras bem sortidas, trata os clientes com respeito, valorize seus colaboradores e preste muita atenção aos acertos da concorrência. Sam era um homem curioso. Estava sempre perguntando e carregava consigo um bloco de notas, onde anotava todas as suas ideias. Além disso, ele era um verdadeiro líder, que fazia questão de estar perto dos seus colaboradores e ouvir cada um deles. Ele fazia questão de deixar claro que todos tinham voz dentro da empresa e poderiam dar ideias, opinar e dizer o que achavam de errado e de certo. Para Sam, o cliente era o rei. Ele sempre dizia que a empresa tinha que valorizar os seus clientes, trabalhar para eles. Não existe empresa sem clientes. Clientes podem demitir todos de uma empresa, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Desafios eram constantes na empresa e uma vez Sam propôs um desafio para seus vendedores. Se eles alcançassem uma margem de lucro de 8%, ele iria para Wall Street dançar ula-ula, vestido de dançarina havaieira. Ele jamais imaginou que isso iria acontecer, mas seus colaboradores eram tão motivados que em um ano ele teve que cumprir sua promessa. Mas Sam não dava bola por ridículo. Ele acreditava que o que precisava ser feito faria. Não tinha vergonha do que as outras pessoas pensavam dele. A rede Walmart foi do interior do Arkansas para o mundo. Com determinação, liderança e conhecimento, Sam Walton construiu um império e trabalhou até seus últimos dias. Devido a um câncer, o empreendedor faleceu em 1992, mas seu legado continua até hoje, inspirando empreendedores e pessoas em todo o mundo. Assim como a evolução natural, também vale para as empresas o pensamento que não são os mais fortes que sobrevivem, e sim os que se adaptam mais rapidamente às mudanças. Obrigado.